oi 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 o aqui, coloquei aqui, porque tem muita chave e tem as máscaras agora, né? Então, eu coloquei esse ganchinho que tem mais coisas pra pendurar. Gente, temos aqui comida pra caramba. Olha como tá feia a feirinha do mercado. Mas, era o melhor que tinha foi o que eu trouxe. Aí o chuchu, só tem a metade, porque eu fiz a metade antes de ontem pra me comer. Tem beterraba, tem pepino e tem tomate. Aqui só eu como, gente. O marido e o filho não gostam, não. Então, eu vou mostrar a minha comida e a comida deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já cortei os legumes. Marido tá aqui, ó. Dá oi, marido. O marido tá fazendo a comida dele e do meu filho, né? Porque, que coisa, em casa, então ele faz. Ele tá fazendo um arroz, que o feijão já tem, aí vai fritar batata e vai fritar peixe. E eu vou fazer o meu arroz integral. feijão, óleo de amendoim, óleo de amendoim, é o que ele usa pra fazer. Ele usa porque ganhou, porque pra comprar não tem dinheiro, não. E aí, a gente tá usando, ele tá usando enquanto tem. Deixa o bagulho pra fora aqui, ó. Não dá nem pra feijar o armário. Joga tudo dentro do armário. É pra deixar arrumado. É pra deixar bagunçado. E o arroz nem é, gente. Vamos fazer isso aqui. Gente, aqui eu tô fazendo o meu arroz integral. Aqui é o óleo de amendoim, que o meu arroz vai ficar peixe. Aqui é o arroz, ó, que o marido tá fazendo. E ali as batatas tá fritando. Aqui, ó, os peixinhos de peixe. E a gente vai fazer. Vai fazer o que, marido? Peixe. Fitar o peixe, que morrer o ovo. Ovo, farinha, vai passar aqui no peixe pra poder fritar. Isso aí, gente. Aqui, ó, a saladinha, a minha salada. Ainda falta fazer os legumes. E eu tô aqui gravando e meu arroz tá queimando. É esse meu coração. que é um coração. Puxi, mãe. Salada, planta, meu arroz. Eu tô passando. Hum, cheia de tripa. Temer o arroz, maqui. Oi Esse nome é um fish What are you doing, my peasant? I can see the sky I can see the sky See the sky See the sky Watch your See the sky O marido disse que está cozinhando Aí ele some e fica aqui Tudo calmando Olha ali para colocar a batata Já amei para você, está vendo? Está Vem com esse barzinho Olha O marido está ficando os peixinhos Ali tem Feijão De unti em unti em unti Aqui meu arroz Querendo sabotar minha dieta Aqui é alho com azeite Vou colocar a cenoura Primeiro, porque a cenoura é mais durinha Então vou colocar primeiro a cenoura Deixar dar uma cozida e depois eu põe o chuchu E depois a abobrinha Que é mais rápido para cozinhar E aí eu estou fritando o alho com a boca do fogão apagada Vai brindar a luz Vai brindar a luz Que é menino? Uma hora dessa Olha a foto que o menino tirou Quem? Olha Olha aí, como é que ficou? Olha, eu tirei a foto com o outro celular apontado Aí tem o celular aqui, aí tem o aqui, tem o aqui, tem o aqui E tem um monstro lá no fundo da minha voz Ele é pequenininho, está vendo? A foto tem um celular, ainda tem outro celular e tem outro celular Quem tirou? Eu tirei agora Que besteira Ai que besteira É grandão, mas é besteira Cada um Parece eu Cadê ele? Está gabrando? Está gabrando? Não dá a minha foto Gente, olha a foto do filho Está mostrando? Está mostrando Está mostrando É uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui É diminuindo Foi o que ele falou Ih, não dá mais um Nada Marido, o peixe está queimado Olha Olha queimando o peixe O que o peixe O ovo Sobrou pra mim O bagaço da laranja É O que está queimando sua mãe? O peixe, Marido Está queimando é tudo Mas não, papai Leandro Já resolvi Já resolvi Oxe menino, tu acabou de comer pizza E vai comer, vai almoçar olhando Meu Deus Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar um pouquinho Para deixar da amolecida E depois eu ponho o restante E depois eu ponho o restante Ele já vai comer, que não é cheio de fome, né? Lógico E eu ainda estou fazendo minhas comida E é assim E é assim, gente Cada um faz assim Tá com o mergulanzé Mas, então faça Mentira, tem dia de semana Quando ele está em casa Ah, velho O que eu ia falar mesmo? Quando? Eu faço tudo Eu faço separado mesmo Eu faço o meu, eu faço o deles, né? Vou fazer a maqueta E... Fim! O que é isso? Vai fazendo a sujeira aí que eu vou limpar já Vai, vai filho, vai fazer a sujeira Corre E tu faz a cara assim, ó Porque essa é a minha cara Olha, minha cara feia Você viu aquele chinês que faz assim, ó? Minha cara feia, tu quer o que? Parece ser um serigueijo Não dá, vai me fazer outra cara Eu acho que essa é a minha mesmo Fim! Vai ver, dá a porta Pra ele Ele precisa fazer dieta, né, gente? Vai não, não tem mais nada na cara não Pronto, vou fazer o resultado em quente Hum Tem meia hora Pelo menos não saiu preto Tem uma coisa que tá vendendo O que seu pai fez? O seu é o bonito O teu O estreito O break-fryer Vai comer o queijo aqui, ó? Não, menina, é tudo teu Pode comer tudo Não, não, eu vou comer só dois Ai, eu não vou comer Ô pai, quer mais peixe? Ah Dá pro fecho Quem mandou tu comer a pizza? Falei pra tu esperar que não ia sair o almoço Comer 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 Não, Pedro Depois que eu peguei a Caralho desse aí Eu quero que não tenha saber de nada Peguei a mão de Deus E a obra Seja o que Deus quiser Aleluia Aí já foi que ele tá te exterminado? Super Sobrou pra mim O bagaço da laranja Gostoso Gostoso Oregano, gente Eu adoro Depois do que tu fez hoje comigo, Belinha O arroz pronto Os legumes também já tá pronto Aqui tem feijão Aqui o arroz deles Aqui a minha salada E aqui, gente Eu dei uma melhorada Uma veia louça E agora eu vou cortar Os filézinhos de peito de frango Temperar E fritar E ja Paz Até a próxima Fábio Próximo Tchau E aí Tchau Tchau E aqui foi só sal, limão e um pouquinho de cuminho com pimenta do reino. E aqui, gente, o que sobrou, eu vou cozinhar para fazer desfiadinho, que aí eu faço o lanche, como com o Happy 10, essas coisas. Então o que sobrou já vou cozinhar. Não uso óleo, mas vou jogando um pouquinho de água para secar e dar uma douradinha. E aqui, gente. E aqui, gente. E aqui, gente. Gente, aqui está pronto o meu prato. E eu como feijão, mas hoje eu não quero, não. Maria Dali já com o bucheio. E eu aqui com o meu pratinho. Um pratão, gente, ó. Bom, gente, agora eu vou colocar o frango, né? Que eu já almocei, então eu vou colocar esse aqui já para cozinhar. Esse aqui sobrou, já como de noite. E o restante também como a noite, que sobrou. Gente, já pegou pressão, tenho cozinhando o frango. E agora eu vou dar uma limpada aqui, ó. Aqui já diminuiu bastante, né? Já fui lavando. É isso aí. Vou deixar aqui limpinho. E tudo acontece no face de mágica, galera. Olha só. Agora como provar que foi eu que limpei. Ninguém me ouve, hein? Não foi ele, gente. Foi eu. Eu adoro, Maria. Tô te zoando. Todo mundo tá achando que tu tem que lavar a louça, Maria. Foi difícil porque nós esperamos respostas na louça. Porque eu não gravei eu lavando a louça. Aí, né? Tenho que provar que fui eu. Acabei de receber uma ligação. Estou indo na casa da minha mãe. Mãe, tava gravando, vim correndo. A véia já tá melhor. E gosta de dar susto, né, gente, né, véia? Ela faz essas coisas aí. E eu tô aqui, né? Quase dois metros de distância, né? Porque eu não sei, né, gente? Mas tô aqui, de olho. E... A véia começou a assistir meus vídeos. Não, não gosto de minha cara louca. Ela começou a assistir meus vídeos. Aí, ficou ótima. Né, mãe? Ela tá assistindo meus vídeos. Passarar. Eu acho que a pressão deu um pico de pressão. E agora tá baixando. Ela tá melhorando. É isso aí. Gente, cheguei em casa. Perdi o café da tarde, né? Que eu fiquei lá na minha mãe. Está sobrando, graças a Deus. Eu vou gravar aqui o lanche da noite que eu faço. É isso aí, gente. Olha a minha cara. Derrota. Bora lá. Aqui, gente, já é uma loucinha. Mas eu tomo café. Faz parte da cozinha. Essa decoração. É normal, gente. Por isso que vocês me veem no Instagram. Sempre na pia. Porque toda hora eu tô lavando um pouquinho de louça. Mas não acumularam, não. Então, gente. Como esse aqui já estava aberto. Aqui é a atum. Que eu guardei. Como ele já está aberto. Eu vou usar esse aqui. Não vou usar o frango hoje. E aqui. Um pedaço de queijo branco. E aí. Gente, gosto de nada. Mas eu gosto. Eu gosto de coisa que não tem gosto de nada. Você acredita? Eu mesmo não dá pra dizer que é ruim, né? Aqui temos Happy Days. Eu compro esse Fit aqui. Ele é menos calórico. E tem 91 calorias. A unidade. Tenho aqui requeijão light. Aí eu uso uma colher. Uma colher. Põe esse quesinho. Põe esse quesinho. Põe atum. Adoro atum, gente. Eu abro esse aqui. Eu como brincando. Orégano. Que adoro. Abaço aqui um pouquinho. O tomatinho aqui, gente. Que tá muito gelatão. Eu dou uma fritadinha neles. Pra colocar lá. Ó. Isso, gente. Pronto. O meu lanche da noite. Gente. Eu tô aqui comendo. É muito bom. Menos calórico do que uma pizza, né? Não der mais hoje que é final de semana. Aqui rola pizza, gente. Então, o meu lanche no lugar da minha pizza é isso. Gente. E um cafezinho. Que não pode faltar, né? Que eu não tomei. Eu fico sentindo falta dele. Então, é isso, galera. Fica aqui com o meu café. E com a minha louça. Obrigada a todos que estão sempre por aqui. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo.